Música Saudações galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Bandana. E está no ar mais um Giro da Semana. Em Guarulhos. Vamos começar com notícia boa, Bandana? Notícia boa, saúde, né? Isso mesmo. Gente, na live dessa terça-feira, o prefeito Guti anunciou que a gente vai receber um novo hospital de campanha. E é um hospital voltado para crianças e adolescentes que vai ficar no bairro do Macedo. É um esforço muito legal, porque é um legado, né? Cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, cuidar das pessoas é um compromisso ainda mais em tempos de pandemia. Com certeza, gente. E assim, temos uma preocupação porque a gente está fazendo um monte de esforços para conseguir manter a flexibilização. Sim. E Thaís, sendo a gente que vem aqui trabalhar, as pessoas estão um pouco descuidadas, baixando a guarda, né? Sim, Bandana, está complicado, né? Então, a gente precisa lembrar todo um trabalho que a gente fez para conseguir flexibilizar. A gente tem que lembrar que São Paulo, a cidade de São Paulo, ia entrar numa flexibilização. Guarulhos estava numa fase diferente e nós fizemos todo um esforço para poder abrir junto com São Paulo. E o que acontece? As pessoas estão achando que já é fácil. O vírus já acabou, não é? Então, todo mundo achando que o vírus já foi embora. Então, a gente está vendo gente sem máscara. Sim. A gente está vendo gente que não está se cuidando, que está... Se abraçando, fazendo festas. E isso é uma coisa que a gente precisa evitar porque se nós tivermos mais contágios, a gente vai ter que retroceder. E isso vale não apenas para Guarulhos. Então, você que está assistindo de outro lugar e fala, ah, tudo bem, eu sou do Macapá. Vai que tem alguém do Macapá assistindo. Exatamente. Saudações para o Macapá também. Isso vale para qualquer lugar do Brasil e qualquer lugar do mundo. Vai que tem alguém assistindo de outro lugar do mundo também. Isso é mesmo. E a gente precisa se cuidar. Então, tudo o que a gente faz aqui nos canais é sempre dar as dicas que são da organização de saúde, as orientações, não vou nem falar dicas, orientações da organização de saúde, do ministério, que são higienização de mão, esse distanciamento social, é o que a gente está. E a gente está sempre com álcool em gel. Um pouquinho sempre aqui em dia, né? Para você não se descuidar. Deixa eu ser gentil, né? Porque se ela pegar o álcool aqui, a gente vai ensinar errado. Então, assim, cuidem-se, né? E que, assim, a prefeitura está fazendo a parte dela, mas agora chegou a hora dos munícipes fazerem a parte deles. Eu falo deles, mas somos nós. Nós somos munícipes. Nós todos. Nós somos de Guaruguês. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos entrar agora no fim de semana, que hoje é sexta-feira. Sextou. Muita alegria, mas sempre lembrando, distanciamento, higiene, muito cuidado e fiquem de olho nas redes sociais da prefeitura. Isso mesmo, nos acompanhem. Para saber tudo o que a gente está fazendo. Ah, está abrindo um hospital. Ah, a gente vai fazer agora essa orientação. Tem que usar máscara, sair de casa. Só sai se necessário. Exatamente. O comércio está aberto, você precisa comprar alguma coisa, vai, compra e vai embora. Não fica lá, não fica dando sopa. Não é hora de ficar conversando, gente. Conversa no WhatsApp, faz uma ligação por vídeo, não é mesmo, mandando? Até porque aí a gente pode mostrar nossas bocas, né? Sim. Eu estou com saudade da boca das pessoas. É isso. Podemos ficar por aqui? Com certeza. Até a próxima, gente. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. E até mais.